FALAMOS AO VIVO DO WALTRAFFORD, CIDADE DE MANCHESTER DA INGLATERRA, COM UM TEMPO BOM, VOCÊ É O NOSSO CONVIDADO. EU SOU O GUSTAVO VILANE, ANIMADO PARA MAIS UM JOGÃO, AQUI AO MEU LADO, CAIO RIBEIRO, PARA COMENTAR O JOGO. A PREMIER LIGUE SEGUE FORTE, JÁ JÁ. Hoje a expectativa é de um bom jogo, VILANE. Quem sabe com muitos gols, pra deixar animada a torcida que veio ao estádio pra assistir esse grande espetáculo. Vamos ver qual vai ser o comportamento dos times em campo. Leu bem a jogada. Que enfiada de bola no ataque. Bateu o Salah. Mané, na cara do gol. Defesa expo do United. Bola interceptada. Salah. Vai descendo pro gol, Salah. É gol! Gol! Sai o zero do placar, CAIO! Gol de quem já tava martelando há algum tempo, amigo! Tava sim, VILANE. Eles estavam procurando esse gol e dominando completamente a partida. Preço para o Liverpool. Intercepta a bola no ataque. Gol! Gol dos Red Devils. No erro do adversário. Valeu a pressão, Caio. Valeu adiantar o time. Marcar no campo de ataque. Justamente pra dificultar a saída do adversário. Deu certo de novo. Bora, Caio. Que pancada, VILANE. Se vai no gol, já era. Toca na lateral pro Mané. Mané avança pro gol. Deu boa, bola, bola, boa pra correr. Gol! Pra passar a frente no placar do jogo. Esse é o lance do gol. Inicia com uma bola enfiada, desarrumando completamente as águas. Que gira de um lado pro outro, tentando a brecha. Vamos falar do Cavani, Caio. Como é que foi o primeiro tempo dele? Base em profundidade. Gol! Do Manchester United. Tá tudo igual, Caio. E com esse gol de empate, a partida muda, VILANE. Tá tudo... Fica com a bola. Bola enfiada, com açúcar e afeto. Marcos Brascoa. Gol! Pra não deixar nenhuma dúvida, vitória parcial, merecida. É um gol atrás do outro. O time recuperou a bola e partiu em... Um espetáculo na arquivancada. Bola enfiada. Bola enfiada. Chegou! Gol! Adivinha! O segundo... Obrigado. Subiu uma placa. Três minutos mais. Recebeu a bola enfiada. Carrega. Carrega. Dá até pra bater. Gol! Cavani! Lindo gol. Acerta um chute indefensável. Bola pro fundo do gol. De boleio. Goal pro Manchester United. Número 7, Edinson Cavani. Fim de jogo com vitória do Manchester United no clássico. Você só vence um clássico com essa diferença.